O Evangelho de Marcos Olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bom? Essa semana o Evangelho de Marcos é muito bonito. Aliás, nos últimos dias nós temos textos muito belos, porque tratam dos últimos dias do Senhor Jesus aqui na Terra. Esse domingo eu quero abordar um texto que o Senhor Jesus Cristo, na terça-feira da Semana Santa, ele é interpelado por um escriba que quer saber qual é o maior mandamento. Provavelmente ele respondeu assim, Shema Israel Adonai Eloheno Adonai Errad. Vamos para a tradução. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, de todo entendimento e de todas as forças. E o segundo é este, Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nisso o Senhor Jesus Cristo resume toda a lei e os profetas. Ele diz então que primeiro nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, como a nós mesmos. Nós vemos aqui que o relacionamento com Deus, ele forma uma cruz. Ele é um relacionamento vertical, ou seja, entre aquele que acredita e Deus, e um relacionamento horizontal entre a humanidade, entre aqueles que estão no mundo, que vivem no mundo. Toda a lei e os profetas estão resumidos nesses dois mandamentos, que o Senhor Jesus Cristo funde num só mandamento. Então, nós vemos muitas pessoas preocupadas com muitas questões na igreja contemporânea, principalmente com questões de moralidade, enriquecimento, prosperidade, e se esquecem de que estas são palavras inspiradas por Deus, ditas pelo Senhor Jesus Cristo, registradas pelo escritor sagrado, e que são muito claras, que nós devemos, como crentes em Deus, colocá-lo acima de tudo na nossa vida. Deus exerce a primazia, Ele é o Todo-Poderoso, o Bem Supremo, a perfeita felicidade. Encontrando Deus, essa perfeita felicidade, eu devo então praticar o amor. João vai dizer, bem mais tarde, que Deus é amor. Então, aquele que tem Deus no coração, aquele que vive em intimidade com Deus, aquele que coloca Deus acima de tudo na sua vida, transborda em amor. É simples assim. A mensagem dessa semana, então, é muito bela. E o Senhor Jesus Cristo o escriba, olha e diz, Mestre, respondeste bem. E eles continuam debatendo, e o Senhor Jesus Cristo depois diz, É, você não está longe do reino de Deus. Porque aquele escriba, muito embora fosse seu opositor, ele tinha entendido o princípio da lei mosaica, da lei de Moisés, e resumido toda aquela lei em dois mandamentos. Amar a Deus, sobre todas as coisas, com todo o entendimento, com todas as forças, com todas as potencialidades, e ao próximo como a nós mesmos. Ninguém quer o mal de si mesmo. Então, nós também não devemos querer o mal do nosso próximo. Aliás, essa é uma singularidade do cristianismo, que nós devemos não só não fazer o mal aos outros, mas amar, inclusive, os nossos inimigos. Por isso que o Evangelho desta semana vem falando sobre o mandamento supremo, que é o amor. Adoremos a Deus, entreguemos-nos a Ele com todo o nosso pensamento, com todas as nossas potencialidades, e amemos ao nosso próximo como a nós mesmos. Se você gostou deste vídeo, por favor, curta, comente e compartilhe. Que Deus o abençoe.